E aí, deixou a frigorizar Fui pealado de uma gaúcha bonita Que meu coração babita, linda mesmo de verdade Desde o momento em que eu vi essa gaúcha Tem um laço que me puxa, quase morro de saudade Foi numa festa, fui com ela conversar Era linda de encantar, dessa gaúcha gostei Foi nessa hora em que eu fiz a tentativa Deixei ela pensativa, esse é o amor e conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu E na carta esgardeceu toda a sua grande dor Tinha uma cerca que anota e separava Que seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora em que eu escrevi a resposta Mande junto uma proposta, vou mostrar a sua vida Pois essa cerca que tem um dia eu desmanche Vou buscar você por rei, chupra a nossa felicidade De manhã cedo isto era, não comi Eu montei no meu pico e fui passear lá na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela Foi linda na janela, estava linda minha filha Dei o de casa e o velho com cara feia De seu moço fosse a fim e puxa o bingo pro galão Aí no gancho pode pendurar ou cala Vamos passando pra sala pra tomar um chimarrão E no assunto como velho eu falei Pra ele me apresentei, sou cantor e violeiro No pé da letra me respondeu no momento Me afia pra casamento, só quero pra fazer ruim Essa resposta me periu até a arma Mas eu não perdi a gana, mas tremei o meu avó Ele me disse, aí perto moro um vizinho Vou mandar buscar um pinho pra você tocar pra nós Veio o violão e no momento eu apirei Todos a casa, saldei, só fiz verso de ideia E quando vocês vem, eu solava o violão E o velho achando bom, piscava o olho pra velho Na retirada, no velho, não moro nada Quando foi de madrugada, eu roubei a sua filha Vivemos bem nessa vida de casado O seu gênero mais estimado de toda a sua família Vivemos bem nessa vida de casado O seu gênero mais estimado de toda a sua família É bem, não vamos exagerar, né, companheiro? Amanhã, madrugada Música 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 Acabou de adentrar na festança, companheiro Música